E aí povo lindo, voltamos! Hoje eu voltei com Dona Penelope, se vocês não conhecem ela já apareceu em alguns vídeos aqui Vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem Penelope é minha batata assistente E hoje nós vamos fazer um vídeo da série Mega Didi da Lili Onde eu vou trazer vários DIY bem inusitados, bem diferentões Pra ver se eu consigo fazer, vai ser um desafio DIY e mostrar pra vocês E hoje galera, eu vou fazer uma peruca para minha pessoa com EVA Gente, a peruca que eu vou tentar fazer é essa daqui que tá mostrando na tela A primeira coisa que eu vou fazer pra fazer essa peruca, eu vou ter que medir a minha cabeça de coco Ou seja, não vai dar pra eu medir, então o Fernando veio medir aqui pra mim Minha maquiagem, pará! É mais ou menos Saí sem cabelo, sem cílios, sem nada esse negócio, Jesus amado! Nossa, olha o tamanho da minha cabeça, gente Eu sabia que eu tinha a cabeça de coco, mas não sabia que era tanto assim Olha que trabalho incrível que o Fernando fez medindo minha cabeça, galera Já dá pra ele ser desenhista profissional, dá um liga Bom, cabeça medida, né? Agora eu vou arrumar esse trabalho incrível que o Fernando fez Eu vou desenhar a parte da peruca Vou arrumar isso daqui e desenhar Mais ou menos como, né? A mulher desenhou Tô falando do Fernando, mas eu também não fico muito distante dele não, viu, gente? Tô vendo que eu sou péssima no desenho Eu, hein? Olha como tá ficando Bom, galera, eu vou fazer mais ou menos aqui E aí depois eu conserto na hora do recorte, entendeu? Gente do céu! Ai, eu não sei de onde que eu tirei essas ideias doidíssimas da vida Pra mim, se esse cabelo já tá bonito Quanto mais aí Vamos prender essa juba Eu, hein? Bora prender esse negócio aqui Agora sim, né? Agora eu consigo trabalhar Consegui enxergar o que eu estou fazendo Bom, gente Já terminei de desenhar Eu sou uma excelente desenhista, né? Só que não Não sei se vocês vão conseguir ver daí, né? Vou passar a tinta preta Pra vocês conseguirem visualizar melhor Pera aí Gente do céu Eu tô um desastre aqui hoje Vocês não estão entendendo Perdi peruca de Penélope Ela já brigou comigo Já entramos na maior discussão Por causa disso, né? Porque eu perdi a peruca amarela dela Agora eu perdi a caneta preta Eu não sei Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo hoje Meu Deus Caneta preta Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Achei, galera Finalmente achei Só não achei a peruca da Penélope Mas isso é drama pra outro dia Pera aí, gente Que eu já falo com vocês Que eu tô super concentrada Acho que agora vocês vão conseguir ver O trabalho incrível que eu fiz Olha isso, gente É uma merda por enquanto, né? Mas vamos seguir Será que eu corto? Ou será que eu colo primeiro? Eu acho que eu vou colar primeiro E depois cortar Vou cortar primeiro Mas assim Cadê a tesoura? Achei, galera Vou agora recortar essa peruca E seja o que Deus quiser Vou até colocar uns grampinhos aqui, ó Só pro negócio não ficar andando, gente E agora, bora recortar esse negócio Ai, caramba Cortei, galera Olha como ficou Olha essa peruca aqui, champ Gente, eu não sei porque eu prendi o meu cabelo Se eu deixei dois fios aqui Os dois fios estão atrapalhando E daqui também Eu, hein? Agora, gente Eu vou pegar a cola quente E vou colar tudo aqui, ó Colar a peruca toda Colar uma ponta na outra Ó, galera Vou colar todos esses cantinhos aqui, ó Vai ficar chocante A única parte que eu não vou colar É essa parte aqui, ó Da minha cabeça O resto eu vou colar tudo Gente, já colei Toda a nossa perucosa de EVA Eu vou pegar canetão Vou contornar Fazer uns desenhos aqui chocantes Pra ficar super fofíssimo da vida Ó, galera Como que tá ficando o desenho Fica chocante Agora eu vou fazer do outro lado Olha aqui, gente Meu peruca de EVA Dá o link Que fofíssimo da vida Só pra dar aquela finalizators Eu vou pegar um pouco de enchimento E vou botar aqui, ó Pus o enchimento Agora eu vou fazer o laço Vou reservar agora essa peruca Bom, achei que eu ia usar o EVA vermelho Mas mudei de ideia Vou usar o rosa pra fazer o laço, né? Porque não tem rosa nesse negócio Tem como, gente? Tem que ter rosa no DIY Agora eu vou pegar esse negócio aqui, ó Vamos pegar um EVA rosíssimo da vida Um teco que eu tinha em casa E vou desenhar o laço igual o dela Vou dar uma dobradela aqui Cortar assim Agora é só fazer assim, gente Vou cortar uma tira E vou colocar aqui no lacinho Só pegar a colinha E colar aqui, ó Olha que lindo, gente Vou agora pegar a canetinha E só passar aqui, ó Ai, que fofo Ficou chocante Ficou chocante Agora é só pegar perucosa E botar o laço aqui em cima Não é que ficou bom? Você tava duvidando, amor? Tava Eu também Olha como ficou, gente Olha isso E aí? Como ficou? Acerta Eu peço Uou! Galera! O primeiro Mega Didi da Lili Ficou desse jeito Olha essa perucosa Que chiquetosa que ficou Gente, tô adorando isso Não vou nem mais fazer meu cabelo agora, hein? Vou acordar Botar a peruca E sair na rua Só que não, né? Gente! Espero que vocês tenham gostado Dessa peruca Maravicherry Eu achei que ficou Chocante! E se você gostou Desse novo quadro aqui no canal Já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra você também fazer parte da família Mais Tumblrzera Desse YouTube Um grande beijo E até o próximo vídeo! Tchau!